E aí galera, nesse vídeo a gente vai desmontar um medidor de energia ou relógio de luz ou vatímetro Cara, essa é aquela parada que fica no poste ou na caixinha de energia que mostra pra concessionária quanto você consumiu de energia elétrica, tá? E a gente vai desmontar pra mostrar como esse medidor, que é o analógico, funciona por dentro Vamos desmontar Aqui tem um parafuso que ele tem um furinho, aqui vai o lacre Então aqui a concessionária de energia põe um lacre desse lado e põe um lacre desse lado aqui Ela laça esse alumínio, a capa de acrílico e o parafuso com o lacre Se você quebrar esse lacre, se você for um espertão que quer mudar isso aqui e quebrar esse lacre A concessionária agora que vê uma diferença na conta, ela vai vir fazer uma expressão e aí você está lascado É lógico que existe milhões de maneiras de se burlar isso aqui A ideia do vídeo não é mostrar isso, tá? A ideia do vídeo é mostrar o funcionamento Eu não quero incentivar ninguém, repito Vamos lá, Tim, ó Aqui a gente tirou a capa Você tem uma borracha aqui pra vedação Tá? Aqui, ó Aqui mostra que ele é de 2010 Que fala a tensão de trabalho dele Tá? Então você tem algumas informações técnicas E essa plaquinha de alumínio Que é só o painelzinho dele aqui, tá? Eu vou começar tirando essa plaquinha aqui de cima, tá vendo? Eu aperto aqui, ó Aqui, pessoal, logo de cara Você já vê duas bobinas parrudas aqui Tá vendo? Esse aqui é cobre É um fio de cobre esmaltado Você tem duas bobinas aqui Aqui embaixo você tem entrada e saída Então de um lado entra A energia que vem do poste lá da rua E do outro lado sai pra sua casa Tá? A corrente Esse medidor Ele fica em série com a sua casa É uma ligação em série Toda corrente Que os seus equipamentos consumirem Vai gerar um campo magnético Nessas bobinas E vai fazer com que esse disco Venha contabilizar Girar aqui E o medidor contabilizar O que você está consumindo Tá? Isso é tudo de maneira 100% analógica Esse fio Ele é bem grosso Porque ele tem que aguentar A carga toda da sua casa Toda a carga Todos os equipamentos ligados Ele tem que A energia A corrente Vai passar por esse fio Tá? Esse fio Ele suporta 100 amperes Como eu sei disso? Porque aqui, ó Na frente do medidor Vem marcado aqui, ó 100 amperes Então, por exemplo Se Você tiver uma casa Um estabelecimento Que o consumo De todos os equipamentos Ultrapasse Ou chegue perto De 100 amperes O medidor Tem que ser um medidor Mais parrudo Com uma construção Mais resistente Pra suportar Maiores correntes Então tem tudo um cálculo Que a concessionária faz Pra colocar O medidor certo Na sua casa Vamos lá Esse disco Esse disco Ele parece que ele tá solto Aqui, ó Olha que legal Ele é super leve De girar Tem um jogo Olha o jogo Absurdo Em ambas as direções Esse disco parece Estar levitando Aqui, ó Porque realmente Ele tá levitando Sério mesmo Esse disco Ele está levitando Aqui Olha que interessante Aqui você tem dois imãs Na base Na parte de baixo Do disco Você tem dois imãs Tá dando pra pegar ele? Ó E esses dois imãs Estão com campo magnético De maneira que um Repele O campo do outro Então eles estão Se repelindo Então o disco Ele tá Flutuando Olha só Que interessante Então você não tem Tudo isso É pra você não ter Resistência nenhuma Esse disco Ele tem que girar Livre Sem nenhuma resistência Pra poder ser O mais preciso Possível Se esse disco Tiver resistência Ou se ele tiver Difícil de girar A Lógica A concessionária Não vai conseguir Marcar toda a energia Que você está consumindo Entendeu? Então quanto mais leve For esse disco O mais preciso Ele vai conseguir pegar Desde um carregador De celular Que você põe na tomada Até o microondas Ele vai conseguir pegar Certinho Todos os quilowatts Que estão sendo consumidos Então isso aqui É super leve Ó Ele praticamente Fica levitando mesmo Através do campo magnético Ok? Vamos lá Você tem Esses parafusos aqui Esses parafusos O disco passa Entre essa peça Metálica Aqui E aqui você tem Uma regulagem Certo? Eu vou fazer o que? Eu vou tirar Essa peça daqui Pra gente poder Analisar ela de perto Eu vou tirar Ela daqui Pra gente ver Eu acredito Que aqui Tá a calibração Do nosso medidor Nesse negócio Aqui você tem A calibração Do medidor Eu acredito nisso É uma peça De metal Magnetizada Aqui você tem Dois parafusos Que você pode Mexer Visivelmente Não muda nada Visivelmente Você não muda A distância Dos imãs Nada Não muda nada Visivelmente Nada Simplesmente Eu acho que O fato do parafuso Passar por esse espaço Deve mudar Algum Alguma Coisa mínima No campo magnético A ponto de fazer Alterar Pra mais Ou pra menos Aí A maneira Do medidor Está fazendo A leitura Dos quilowatts Então isso aqui Eu acho que É um ajuste fino Isso aqui É um ajuste fino Do nosso Nosso vatímetro Olha que Olha que interessante Agora vocês vão entender Pra que serve Essa peça Olha só que interessante Vou girar o disco Aqui O disco embalou Está vendo Ele está embalado Nossa Embalado Eu vou colocar Isso aqui O disco está livre Mas Ele não embala Agora Agora Que a parte Super interessante Esse disco Ele é de alumínio Olha só Que é um imã Um imã De neodímeo Ó Forte pra caramba Eu vou colocar aqui Ó Esse disco É de alumínio Muita gente acha Que o imã Não interfere No alumínio Interfere De maneira Mais fraca Mas o imã Interfere No alumínio Olha só Esse trecho De vídeo Dos caras Brincando Com pedaços De alumínio Numa máquina De ressonância Magnética Olha galera Que louco Tá vendo Esse baita bloco De alumínio Ele quase Fica flutuando Perto da máquina De ressonância Magnética Olha só que louco O alumínio É leve Mas nem pra tanto Olha que 10 Aí É muito 10 Porque Parece que o vídeo Tá em câmera lenta Esse bloco de alumínio Ele tá caindo Tá Em slow motion Mas Não é o vídeo Que tá em câmera lenta Não É a Atração Magnética Da máquina É tão grande Que segura o alumínio E não deixa ele cair De uma vez só Olha só Que louco Cara Que louco Então o alumínio Ele é sim Influenciado Tá Mas Não tanto Quanto o ferro Né Então olha só Que 10 Nessa outra demonstração O cara tem aí Uns tubos de cobre Tá Você sabe que o cobre Também O imã Não gruda no cobre Certo Mas perto da máquina De ressonância magnética O que acontece com o cobre Ó Que louco Cara Muito louco Fala a verdade Ó uma bola de alumínio Ó Uma bola de papel alumínio Ó Ele colocou lá dentro Beleza Ó Muito 10 Cara Ela desacelera Perto do imã Né No caso assim Imã gigante Que é a máquina De ressonância Olha que demais Você viu O poder magnético Da máquina É tão grande Que ele consegue Influenciar no alumínio Então o alumínio Ele é influenciável Pelo imã Sim Só que Lógico Uma intensidade Muito menor Então aqui Esses dois imãs Aqui estão influenciando Esse disco Tá Eu vou fazer o que Eu vou ligar O wattímetro Sem esse cara Pra vocês verem o que acontece Olha só que interessante Vamos ligar a tomada aqui Olha só Ó Ó O disco Tá embalado Eu desliguei E o disco Tá embalado Olha que louco Então esse cara Ele dá uma freadinha No disco Então agora Então agora Vamos tirar Essa parte Que marca Os dígitos Tá Onde O leiturista Vai fazer a leitura Essa parte aqui Vamos tirar ela Ela sai super fácil Daqui Olha só Aqui Cara É um negócio Muito complexo Com uma montagem Mas bem simples Porque tem uma complexidade Aqui Enorme Existe uma complexidade Gigantesca Aqui Você viu O que cada coisa Influencia aqui Então É preciso Sim É um equipamento Bem preciso Só que Cara Muito louco Engenharia por trás disso É muito louco mesmo Esse aqui Ó Que simples É um mecanismo Que faz a contagem E mostra O seu consumo Tá Olha que legal Ó Ele tem uma engrenagem aqui Mostra bem de perto Isso aqui Tô mostrando Ela tem essa engrenagem aqui E essa engrenagem Ela tá em contato Com o disco Ela vai aqui Ó Mostra Ela vai aqui Então o disco Ele gira aqui Ó Onde vai Essa engrenagem Vai encostar daqui Ó Ok Então Tiramos essa parte Vamos fazer o seguinte Agora É Vou tentar tirar o disco Daqui Vamos tentar tirar o disco Aqui embaixo Eu tenho um parafuso Aqui embaixo Eu tenho um parafuso Ó Esse parafuso Segura essa bucha De De latão Aqui Ó Eu acho que é latão Vou soltar aqui Ó Esse parafuso Muita gente acha Que esse parafuso É pra frear o disco Não Esse parafuso Ó Movimenta só Essa bucha de latão Aqui ó Ó Aqui O disco Tá praticamente solto Aí eu vou ter que soltar Essa peça de plástico Aqui em cima Eu vou ter que soltar Essa peça de plástico Aqui em cima Ó Ela gira aqui Ela encaixa girando Ó Aqui eu tenho uma agulha Dá para ver aqui Que eu estou Na ponta Ó Tem uma agulha Aqui ó Essa agulha É só para manter o disco Porque o disco Fica flutuando Só para manter O disco centralizado Aqui ó Essa peça Ó O disco sai Que louco Aqui embaixo Você tem o imã Que faz ele ficar levitando Tá Você tem um buraquinho aqui Não dá para pegar Um buraco preto Não Tudo bem Aqui ó Eu acho que a câmera Não vai A Eu acho que a gente Não vai conseguir pegar Com a câmera Mas você tem um buraquinho aqui E você tem um buraquinho aqui ó Então isso aqui vai em cima Ó Tem uma agulha aqui Essa agulha vai aqui Ó Ele fica solto Tá vendo Ele fica solto Já para poder girar Sem resistência nenhuma Tá E nessa parte aqui ó Ó Você tem Essa bucha de latão Com uma agulha aqui no meio E o imã Ó Aqui ó Olha que louco Olha o que eu falei Para vocês Ó Embaixo aqui Que eu estou Tá vendo Tá vendo Ó Ok galera Então a parte do disco A gente já mostrou Aqui Aqui você tem Uma Uma bobina aqui em cima As bobinas de baixo Esse together aqui Que até então Eu não sei o que que é Vamos desmontar para ver Tá Mas com certeza Deve fazer Deve ter um papel fundamental Com tudo aqui Nesse Nesse medidor Aqui você tem um parafuso Ó Que parece que Vai de Canto nenhum Para lugar nenhum Mas deve fazer Alguma Aqui é tudo Aqui os caras estão trabalhando Com campo magnético Tá Que é um negócio Que É É muito louco Tá É muito louco Quando você começa a falar De Influências magnéticas E tudo mais Existe um Uma ciência por trás disso Gigantesca É enorme A gente está vendo Que parece que é algo simples Mas não é Tá Imagina a quantidade de cálculos Que teve Para o cara chegar Na conclusão Que socar um parafuso aqui Ia fazer a diferença Na hora Do disco girar É Medindo para mais Ou para menos A velocidade do disco Então esse parafuso Ele é um parafuso de regulagem Você pode colocar ele Mais para lá Ou mais para cá Ó É um parafuso de regulagem Ok Ele está Preso por Presilhas plásticas Aqui E você Rosqueando ele Ou soltando ele Você vai influenciar No campo magnético Que tem nesse espaço aqui Tá Então Isso aqui é um ajuste Também Um ajuste fino Nesse parafuso Vamos tirar o parafuso aqui Ó Ele sai Ó Então isso aqui também Você consegue Controlar É A sensibilidade Do nosso vatímetro Através do campo magnético Em cima Do disco Do disco Detalhe Você viu algum motor aqui? Tem algum motor que gira isso? Não tem motor Tem gente que acha que tem um motorzinho aqui dentro Não tem motor nenhum O disco gira Por causa do campo magnético Que está entre Essa parte de cima E essa parte de baixo Do mesmo jeito Que o campo magnético Dá aquela freada No disco E não deixa ele Ficar embalado Do mesmo jeito O campo magnético Aqui Faz com que esse cara Venha girar Olha que louco Então não existe motor Aqui dentro Tá Simplesmente Influência magnética Então vamos lá Vamos continuar desmontando Deixa eu tirar esses dois Plásticos Dá para filmar aí Vou tirar esse plástico aqui Aqui eu acho que já está solto Praticamente solto O que está O que está me segurando aqui É os dois parafusos aqui embaixo Vamos tentar soltar eles Olha galera Por trás Do medidor Pela frente Do medidor Ok É Olha só Que muito louco Cara Vamos tirar esse transformador Aqui de cima Ó Vou soltar esse parafuso aqui Ó Aqui você tem um ferro Cara Que doideira Que doideira Aqui você tem um ferro Que interliga a parte de cima Com a parte de baixo Com o transformador de cima Com o transformador de baixo O disco Ele vem aqui para trás Um pedaço dele Ó Eu vou colocar ele aqui de novo Dá para ver aí Ele atravessa aí Tá vendo Para esse negócio funcionar Com precisão Ele tem que É um relógio praticamente Entendeu Tem que Tem que estar tudo perfeito No seu devido lugar Isso aqui foi tudo calculado Muito bem calculado Muito bem calculado Vamos lá Soltar aqui Soltar isso aqui Deixa eu ver Aqui você tem Uma bobina Ó Uma bobina única Aqui Está marcando 240 volts Tá vendo aqui Aqui pessoal É o seguinte A gente tem a parte de baixo Né A parte de baixo Esses fios Pretos aqui Estavam ligados Naquela bobina Superior Eu estou aprendendo Junto com vocês Tá Eu estou aprendendo Junto com vocês Não vi algo parecido Na internet Não vi algo Que tirasse minhas dúvidas Então eu resolvi Debulhar um Para aprender Junto com vocês Ó Esses fios pretos Esses fios Pretos aqui Que liga A nossa bobina Eles estão ligados Direto Nos bornes De entrada Tá Então Vem a energia Do poste Entra aqui E alimenta Esse cara Olha só Aqui Soltou Parte Metálica Agora dá Para a gente Ver As bobinas Aqui Né Ó Aqui você tem Essa peça De plástico Você tem Algumas voltas De fio Aqui Você tem Algumas voltas De fio Aqui Tá vendo Vem Para essa Peça De plástico Aqui Com esse Arame Que deve Influenciar Em alguma Coisa No nosso Disco Então galera Vamos ligar Isso aqui Desse jeito Para ver O que acontece Tá Eu vou colocar A chave Aqui perto Para que vocês Consigam perceber A influência Do campo Magnético Olha lá Vou colocar A chave Assim Deixa eu ver Aqui Eu vou Aqui a corrente Que vai estar Passando aqui É de mais ou menos Uns 50 Amperes Então você tem Um campo Magnético Razoável Tá Razoável Eu não consigo Talvez Colocar O disco Para rodar Aqui Só com a Bobina De baixo Para a gente Fazer uma Experiência Então galera Coloquei o disco Tá E deixei Só a Bobina De baixo Só a Bobina De baixo Para a gente Vê o que Acontece Eu vou Conectar Esse plástico Aqui de novo Deixar ele Do mesmo Judo Que ele Tava Para a gente Tentar analisar O funcionamento Com uma Bobina Só Ok Vamos lá Travar ele Aqui De um jeito Que ele Fique Paradíssimo Para a gente Poder Fazer o teste Com essa inclinação Ele tem que Funcionar Tá Ó Você viu Que ele Nem se Mexeu Precisa Ter um Campo Magnético Em cima E um Outro Embaixo Ele Depende De um Campo Em cima Para Poder Se Movimentar Aqui Para poder Dar um Movimento Então Galera Agora que a gente Sabe Como é Por dentro De um Vatímetro Medidor De energia Relógio De luz Chame Como você Queira Chamar A gente Precisa Entender Como é Que ele Funciona Tá O que eu Fiz Eu fiz Um desenho Aqui Isso aqui Não é Um desenho Técnico Isso aqui É um desenho Um desenho Técnico Ele é Cheio De simbologias Esse desenho É um desenho Do que Realmente Tá aqui Eu tentei replicar O que É o nosso Medidor Tá Para que todos Consigam entender Pelo desenho Você já vai sacar Muita coisa Presta atenção Aqui É a bobina De voltagem Olha só Que interessante Bobina De voltagem É essa bobina Aqui Ela está ligada Direto 240 volts A tensão Dela Ela está ligada Direto Ó Os fios É uma bobina Que O filamento É bem fininho Então Ela está ligada Direto A entrada De energia Aqui você tem Os postes Da rua Tá vendo Então aqui É a energia Que vem da rua A entrada Então essa bobina Está ligada Direto Na entrada Ok E ela fica Ligada O tempo todo Ela fica ligada O tempo todo O campo Eletromagnético Que tem aqui É proporcional A tensão Tá Então Se a tensão Está muito alta Se a tensão Está muito baixa Vai oscilar Aqui Nessa bobina Tá Então aqui Você tem o campo Magnético Referente a tensão E aqui você tem A bobina de corrente Toda a energia Da sua casa Passa por essa bobina Aqui Ó Você tem uns fios Bem grossos Aqui Tá É um fio bem parrudo Toda a energia Da sua casa Passa por esses fios Então aqui A entrada E a saída Detalhe Aqui você tem Uma bobina Oposta A outra bobina Você tem uma bobina Contra a outra Presta atenção Ó Vamos seguir o vermelho Aqui ó O vermelho ele vem aqui Ó Dá uma volta Passa pra cá E sai Certo? Ó o azul O azul ele vem Da meia volta Uma volta aqui E sai E aqui você tem Um U Um U Metálico Com várias chapas Metálicas Né? Aonde esses fios Estão É Laçando E passando Uma bobina Aqui está contra a outra Mas aí você deve estar Se perguntando Leandro Tudo bem Uma bobina Está contra a outra Então Os campos Magnéticos Da Da fase 1 Não anula Não Não deixariam nulos O campo Da fase 2 Um campo Anularia o outro Não Não porque A fase 1 Quando a senoide Está em positivo A fase 2 A senoide Vai estar em negativo Então uma fase É oposta a outra Uma fase Funciona de maneira Invertida da outra Por isso que as bobinas Aqui estão Invertidas Uma contra a outra Tá? Então a bobina vermelha Está de um jeito A bobina azul Está enrolada De uma outra maneira E uma bobina Está contra a outra Porque as fases Estão Invertidas Quando uma senoide Está positiva A outra senoide Está negativa E vice-versa Por isso Uma não vai anular A outra Aqui Não vai acontecer isso Se elas estivessem Iguais As duas bobinas Estivessem iguais Aí sim Uma anularia a outra Tá? Mas elas estão invertidas Porque A senoide Trabalha De maneira Invertida Da fase 1 Para a fase 2 Beleza? Então aqui É a bobina De corrente Então Quando você Começa a ligar As coisas Na sua casa Automaticamente Você começa A drenar Corrente Da concessionária Da linha Da rede Tá? E quanto mais corrente Você drena Maior é o campo Magnético Que você tem aqui Tá? Então aqui Você vai ter Um campo Magnético De corrente E aqui Você vai ter Um campo Magnético De acordo Com a tensão Ok? Por que? Pra você ter Potência Você tem que ter Corrente E tensão Vou tentar explicar De uma maneira Simples pra vocês Como é que funciona isso Aqui eu tenho Uma tomada Essa tomada Tá em 220 volts Aqui ó 220 volts Tá? Eu tenho corrente aqui? Eu tenho corrente? Eu não tenho corrente Não tem nada ligado Na tomada? Se não tem nada Ligado na tomada Eu só tenho tensão Eu não tenho corrente Ah Leandro Mas a tomada É de 10 amperes Tá? Ela suporta 10 amperes Mas não significa Que eu tenho 10 amperes Aqui? Não tem nada ligado Não tem corrente Aqui não tem nada Eu só tenho tensão Eu só vou ter corrente A partir do momento Que eu ligar Alguma coisa aqui Tá? Que venha drenar Uma corrente Tem que fechar o circuito O circuito aqui Está aberto Eu tenho que fechar O circuito Pra ter uma corrente Circulando Por tudo Tá? O circuito está aberto Não tem A corrente não circula Então vamos lá Por isso que o nosso medidor Funciona desse jeito Olha que louco Olha que eu Peço atenção Vamos supor Que você tenha Uma tomada De 220 volts Então você tem Uma tomada De 220 volts Certo? Vamos imaginar Que eu liguei Nessa tomada Um equipamento De 2 amperes 2 amperes O equipamento Consome 2 amperes Então eu liguei aqui Pum Começou a circular A corrente aqui Certo? De 2 amperes 220 volts Vezes 2 amperes Vezes 2 Vai dar 440 440 o que? O que? Watts Olha só que interessante Aqui eu tenho 2 amperes Aqui é a A Então aqui eu tenho 220 volts Vezes 2 amperes 440 watts Watts é o que? A potência Então para esse cara Entender Para esse cara Medir A potência Ele precisa ter Uma tensão A base da tensão Que está entrando E a corrente Ele precisa ter tensão E corrente Para começar a medir Potência Tudo isso Ele faz através Do campo magnético Quer dizer Ele faz esse cálculo Ele faz esse cálculo De maneira mecânica Olha que louco Ele tem um campo Da tensão Ele tem um campo Da corrente Esses dois campos No meio dos dois campos Você tem o disco No meio dos dois campos Você tem o disco Então Esses dois campos Interferem nesse disco Fazendo com que ele Se movimente Para girar As engrenagens Nosso contador aqui E mostrar Quanto você consumiu Em watts E vai vir Na sua conta de luz Lá Você consumiu 15 kW 30 kW Vice-versa Entendeu? Então É isso Que essa bagaceira Faz Olha que fantástico E aí Imagina Você está trabalhando Em cima de Campos magnéticos Você tem um disco De alumínio Esse disco Tem que girar Numa velocidade certa Para marcar Certinho O que você está Consumindo Ok Então você precisa Ter regulagem Você precisa ter Ajustes finos Para você Calibrar Esse equipamento Você tem que calibrar Esse equipamento Para que ele consiga Fazer esse cálculo Certinho De maneira Analógica Ok Então Qual foi a ideia Dos caras De colocar Dois imãs Entre o disco Eu fiz Eu fiz o favor De desmontar Os imãs Daqui de dentro Porque A minha dúvida era Será que esses imãs Estão se repelindo? Será que esses imãs Estão se atraindo? Como é que está O campo magnético Em cima disso aqui? Então o que eu fiz? Eu tirei o imã Daqui de dentro Esse é o imã Tá? E aí o que eu fiz? Eu coloquei Um perto do outro Virei ao contrário E descobri que Eles estão Se atraindo Esses imãs Estão se atraindo Ok? E olha Quanto Esse negócio É sensível Você tem aqui O buraco Onde vai um parafuso E esse parafuso Conforme ele entra mais Quando você Rosqueia mais Ele vai Trabalhar Com o ajuste Você solta Ele vai trabalhar Com o outro ajuste Tá? Esse parafuso Ele entra Numa cavidade Que tem aqui no imã Bem no finalzinho Do imã Entre os dois campos Ele tem uma cavidade Eu vou dar um zoom Com a câmera aqui Tá vendo? Então bem aqui No finalzinho Deixa eu focar Aqui ó Bem aqui no finalzinho Do imã Ele tem uma cavidade Exatamente Entre os dois campos Tá vendo aqui? E o parafuso Quando ele entra Aqui Tá? Ele A influência Magnética Do parafuso Por ser o metal Que tá entrando Aqui no imã Deve fazer Uma pequena alteração Mínima alteração Deve Deve mudar Alguma coisa Aqui Tá? Que faz com que o disco Trabalhe mais rápido Ou mais devagar Olha só Que interessante Cara Então quer dizer É um negócio Extremamente Sensível Cara Muito louco Né? Muito louco Tem mais Tem mais Tem mais Olha só isso aqui Você tem aqui Uma bobina Tá? Que Não vai a lugar nenhum Tá? Ela não vem de lugar nenhum E ela não vai a lugar nenhum Ela simplesmente Dá duas voltas Nessa perninha do U E dá mais duas voltas Nessa outra perninha do U Tá? Na hora que eu tava desmontando Eu falei pra vocês Não faço ideia do que seja isso Esse pedaço de plástico aqui Ó Esse pedaço de plástico aqui Ó lá Dá pra ver? Olha aí Esse pedaço de plástico Ele é um resistor Ajustável Regulável Isso mesmo Tá? É um trimpote Um trimpote com resistência Tipo baixíssima Deve ser que o Zero alguma coisa Ohms Tá ligado? É um negócio muito louco Eu vou dar um zoom aqui na bobina Pra explicar pra vocês Como que funciona Então Esse Esse Resistor Né? Ajustável Ele tem os fiozinhos aqui Ó Tá vendo? Ele dá duas voltas Nessa perninha do U Dá duas voltas Na outra perninha do U Ó E aí você fala Leandro Cadê o resistor? Cadê o resistor? É simplesmente Galera Dois arames Dois arames Eu fiz aqui Até uma simbologia De um resistor regulável Mas na real Na real Você tem aqui ó Um arame Que sai daqui Faz isso E volta Tá? E aqui Você tem um parafuso Esse parafuso É um parafuso de ajuste Tá? E você movimenta Esse parafuso Com essa barra de ferro Ele corre aqui dentro Você pode colocar ele mais pra lá Ou mais pra cá Ele corre aqui dentro Dessa peça de plástico Então Se eu colocar Esse parafuso Aqui na ponta Ó Eu fechei um curto aqui Né? Eu fechei o curto aqui Eu tenho Isso tudo de arame Como resistor Ok? Se eu tirar Essa chapinha de ferro Com o parafuso daqui E pôr pra cá Eu tenho Uma quantidade menor De arame Como resistor Então eu consigo Mudar Tá? Essa Meu Essa resistência Eu consigo regular Isso aqui O que isso deve fazer? Deve anular um pouco O campo magnético Que acontece aqui Ele deve anular Mexer É um ajuste Fino Tudo aqui Deixa eu ajustar o foco Tudo aqui É um ajuste Fino Tá? Então Olha só A precisão A calibração Do equipamento desse Não deve ser Brinquedo não É um negócio Bem complexo Tem mais uma coisa Que eu não desenhei aqui Mas que a gente viu Na desmontagem Do wattímetro Que é Esse parafuso Esse parafuso também Tem a sua função Aqui no nosso aparelho Que ele vai aqui Na lateral do transformador De voltagem Ele vai aqui na lateral Do transformador De voltagem Lembrando que Cara Esse parafuso Não tem contato Nenhum Com nada É um plástico Um suporte plástico Na lateral do transformador E esse parafuso aqui Ele vai aqui Ele é encaixado aqui E aí você consegue Rosquear e desrosquear O parafuso aqui É lógico É lógico que Só do fato De existir um metal Tão próximo Do disco Já trabalha Aqui Junto com a bobina E tudo Como um ajuste Então quer dizer Existe Um parafuso Mais um ajuste Existe um parafuso Exatamente aqui Atravessando Essa parte Tem um parafuso Que atravessa Essa parte Que te dá a possibilidade De ajustar Tá Alguma coisa também Então Cara Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Simplesmente Eu não vi nada parecido Na internet Ninguém que fez Desse jeito Eu espero poder ter ajudado A galera Que está estudando Aí Entrando no ramo Da elétrica No ramo Da eletrônica Tá Se você souber Alguma informação Que eu esqueci De falar Esqueci de passar Pode colocar nos comentários Tá Cara Os comentários São algo fantástico E nos traz Muito conhecimento Tem muita galera Que segue o canal Que manja muito Dos Paranauê Tem professores Da Fatech Etec Senai Cara Eu fico muito feliz De poder Estar publicando vídeo E dessa galera Estar curtindo E me seguindo Cara Eu acho isso fantástico Tá E pra você Que está achando Muito louco Esses vídeos De elétrica Tá Ou está até pensando Em fazer um curso Dentro da área de elétrica Cara É muito louco É muito fantástico Eu me surpreendo A cada dia Que passa Eu descubro mais coisas E eu acho esse mundo Fantástico E sensacional Tá Eu vou falar pra vocês Mais complexo Do que A elétrica Em cima disso aqui É A ciência aqui Na verdade Ou A engenharia Magnética Que está por trás De tudo isso Tá Porque aqui Você está girando Vários campos magnéticos E isso tem que trabalhar Com uma certa harmonia Incrível Durável E precisa É isso aí galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu quero deixar bem claro Pra todos vocês Eu não estou incentivando Ninguém A fazer gato Tá Não Façam Gato No seu sistema De energia Não modifiquem nada Não quebrem lacre Isso dá cadeia Isso dá multa Coisa séria galera O que eu estou mostrando aqui É pra vocês Terem um conhecimento De como funciona Uma ferramenta Que pra mim É fantástica É algo completamente Sensacional Não é esse vídeo Que vai fazer a galera Fazer gato Não Isso aí Já existe há milhares de anos Um monte de gente faz Por isso que as concessionárias Estão colocando Medidores mais sofisticados Digitais Pra inibir Essa galera Que é espertinha Tá bom E Outra coisa Vocês gostam desses vídeos Que eu saio desmontando tudo Que a gente faz uma autópsia Esses vídeos Querendo ou não Eu destruo as coisas Automaticamente Quando eu desmonto um DR Eu destruí o DR Quando eu desmonto Um aparelho desse Eu descalibrei Eu destruí o aparelho Tudo isso são coisas caras E demandam um tempo grande Aqui do canal Pra gente estar fazendo Esse tipo de vídeo Quem quiser Nos apoiar Eu vou abrir um apoia-se Eu abri um apoia-se Por causa que caiu um raio Aqui na casa contendo Uma vez Tá E atingiu os objetivos Aí eu encerrei Mas eu vou abrir De novo o apoia-se Agora com outro propósito Pra você que quer ajudar o canal Tá Com uma força aí Financeira Tá A gente vai deixar O link do apoia-se Aqui na descrição Tem o seja-membro Pra quem puder Apoiar com uma ajuda financeira Tem o seja-membro aqui Pra você Que não tá Numa situação financeira Tão boa Tá Você pode deixar o seu like Curtir Compartilhar Se inscrever no canal Tá Ativar o sininho Que meu Essa ajuda É sensacional E principal Pra gente continuar gravando os vídeos Com muito conteúdo Tá E com muita coisa bacana Pra vocês Tá Então é isso aí galera É o recado que eu deixo pra todo mundo É nóis E até o próximo vídeo